Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, com um convidado internacional direto do futebol turco, Bruno Mezenga, revelado pelo Flamengo, está fazendo sucesso na equipe do Aksar, já há três temporadas, quatro se considerarmos uma antiga passagem. Bruno, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, para começar eu gostaria que você falasse sobre isso, um brasileiro que investiu em uma equipe de médio porte turca, que está há muito tempo, o que você acha desse tipo de situação que você está vivendo? Eu que agradeço poder ter essa oportunidade de estar falando com vocês, e é muito bom, graças a Deus eu consegui esse clube na Aksar Esportes e investir neles também, e ter a confiança deles também, e hoje, graças a Deus, é um clube que está crescendo bastante, ele tem poucos anos na Superliga, só tem três, quatro anos, mas a cada ano vem crescendo bastante. Agora, é interessante que a Turquia tem proporcionado justamente isso, o crescimento de algumas equipes, o Gaziantep Sport, equipe do Istambul, que chegou na Liga Europa nessa temporada, em detrimento do Fenebass e do Besiktas, que chegavam toda hora, o que você tem a falar sobre isso? Você que está vivendo esse tipo de situação, o que está fazendo essas equipes começarem a crescer no futebol por aí? Eles estão investindo bastante agora no futebol também, já vinham antes, mas praticamente só os clubes grandes investiam mais, mas agora não só os grandes, mas também os pequenos e de médio porte estão crescendo bastante, investindo bastante em outros jogadores, jogadores que jogam nas suas seleções, tanto na África, na Europa, até mesmo no Brasil, e hoje a gente vê grandes jogadores e com um grande nome no futebol europeu e no Mundial vindo jogar aqui na Turquia. E como é que está o nível da competição por aí? O Aksar está bem, está fazendo boas campanhas, o nível da competição melhorou? Você que já está há algum tempo por aí, quatro anos, dá para ter uma ideia de como é o nível do futebol por aí, né, Bruno? É verdade, está crescendo bastante e hoje em dia a gente não sabe realmente nos jogos qual vai ser o resultado, né? Antigamente a gente via muito, era muito fácil o Fenerbahçe ganhar de outros times, tanto dentro quanto fora de casa. Tanto esse ano, o Aksar foi jogar contra o Fenerbahçe e o Fenerbahçe não perdi em casa há três anos. E graças a Deus conseguimos um bom resultado e ganhar deles fora de casa, né, na casa deles. É interessante, né, esse tipo de questão, né, porque vocês acabaram quebrando um tabu, imagino que tenha sido, talvez, manchete de todos os jornais por aí falando do feito de vocês, né? É verdade, até o nosso presidente ficou muito feliz com esse feito, porque realmente esse clube é um clube que vem crescendo bastante, né? Tem três anos só de Superliga e a cada ano vem crescendo. Hoje a gente está na sétima colocação, mas estamos a três pontos só do Galatasaray, que é o terceiro, e o Fenerbahçe e o Bexique Teste, que estão mais à frente, o primeiro e o segundo, que tem 45 pontos. Mas a gente está a três pontos do terceiro colocado, que é o Galatasaray. E qual o objetivo que vocês têm, quem sabe, roubar alguma vaga para a Euroleague, fazer igual fez o Istambul no ano passado? É, o nosso intuito é buscar a melhor classificação possível, né, e possível a Liga Europa também. E agora a gente tem mais uma oportunidade de também conseguir essa vaga pela Copa, que no último jogo ganhamos do Trabson, que é o quarto maior clube aqui na Turquia, e classificamos para a quarta de final contra o Galatasaray. Só pedreira, né, pela frente, né, Trabson, Galatasaray, mas dá para chegar pela Copa também? Como é que vocês estão vendo? É um jogo só ou dois? Como é que funciona por aí? Não, aqui são dois jogos agora, né, quarta de final, joga dentro e fora de casa, e depois tem a semifinal, que provavelmente a gente pode pegar outro clube grande também, que é o Bexictas ou o Fenerbahçe. Agora, Bruno Mezenga, como é que é para você, né, crescer junto com uma equipe, né? Porque você estava no Flamengo, na divisão de base, começou a jogar com 17 anos, e de repente você se encontra num projeto no futebol turco, onde uma equipe desconhecida começa a querer crescer. E como é que foi para você aceitar esse tipo de situação, de investir nesse projeto, e se você acha que o time crescendo, você cresce junto com ele, quem sabe pode virar ídolo por aí? É, eu fico feliz pela oportunidade e também pela confiança que o clube tem me dado aqui. E é importante também, na história, né, você crescer junto com o clube. Acho que, graças a Deus, o time vem fazendo boas campanhas no campeonato, e isso é realmente histórico para o clube e também para o futebol turco, né? Agora, você já consegue imaginar isso, né? Talvez uma idolatria sobre você por aí, a torcida já fala o seu nome, como é que funciona essa relação? Não, aqui eles, assim, para mim é legal, né, tipo, ser conhecido também tanto aqui, mas a torcida aqui já me conhece, até porque também eu moro na cidade, porque aqui a gente mora perto de Esmir, que é uma cidade turística e é grande também, mas eu realmente moro em Aksar. Então, eles já estão, eles ficam felizes por eu estar morando aqui, né, também em Aksar e eles já estão dizendo que eu já faço parte da cidade, porque por causa do convívio que eu vou no supermercado e outras coisas, mas faço tudo realmente aqui na cidade do clube. Interessante, né? Até porque aqui no Brasil o jogador não tem tanta liberdade assim. Agora, você está na equipe do Aksar, mas já esteve no Ordo Sport também e duas vezes no Estrela Vermelha, né? Você investiu no futebol europeu desde cedo, né? Foi alguém que te levou para esses lugares, te deu um toque que talvez pudesse ser melhor para a sua carreira? Como é que você chegou na Europa? É, na verdade, eu saí depois do título do Campeonato Brasileiro, né, em 2009. Joguei em 2010 o Campeonato Carioca e depois não tinha tanto, não tinha muito espaço e resolvi sair um pouco para poder realmente jogar, né, e poder aparecer para outros lugares. E a primeira vez que eu saí foi antes do Campeonato Brasileiro também, de ser campeão. Saí em 2008, vim para o Ordo. Fiquei em 2008, 2009. E aí consegui ser artilheiro da segunda divisão. Na época o Ordo estava na segunda divisão. E consegui ser artilheiro. E depois passei pela Polônia, 2011, 2012. Depois fui para a Sérvia, para o Estrela Vermelha, através do PET, que me indicou para o Estrela Vermelha. Fiquei lá seis meses e depois tive outra proposta do futebol turco, onde foi o país que eu gostei, me adaptei mais também, até porque eles são muito parecidos com o brasileiro, são muito anteciosos e tudo mais. Agora, você disse que os turcos são muito parecidos com os brasileiros, mas no nível futebolisticamente falando, também são. Eles tentam dar passe, tentam fazer jogadas construídas. A gente tem visto, principalmente, tiro pelo parâmetro dos grandes, um Fenebas que marca muito e joga pouco. Um time do Besiktas que também tem a marcação forte. As características são parecidas com o Brasil dentro de campo ou eles têm um jeito de jogar diferente? Não, o jeito de jogar é mais diferente. Eles jogam mais no estilo realmente europeu, um jogo mais compacto, um jogo mais curto do que no Brasil. Mas também eles gostam muito do jogador brasileiro, porque também sabem jogar e aqui quando chega, o brasileiro tem toda aquela mãe de futebol, todo aquele gingado. E juntando com a parte tática e mais a parte física e defensiva daqui, eu acho que isso é uma boa mistura. Agora, Bruno Mezenga, nosso entrevistado aqui na Bradesca Esportes FM Rádio, seu esporte, jogador do Aqzar, do time turco, né? Do Aqzar. Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você já está há muito tempo por aí, né? Muitas passagens pelo futebol turco. Você se encontrou na Turquia? O que você acha que te fez dar certo nessas passagens por aí? Eu acho que eu gostei muito do país e também estar feliz tanto fora, tanto dentro de campo. Eu acho que é muito importante você estar bem com você mesmo, você estar bem com sua família. E também a confiança que o clube me passou pelo projeto e também de confiar no meu futebol. E não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Eu acho que isso foi muito importante para o meu sucesso no futebol turco. Agora, Bruno Mezenga, você lembra da sua época de Flamengo? Sente saudade? Esperava talvez um pouco mais, quando você chegou no profissional, talvez ter um pouco mais de oportunidades? Eu acho que sim, um pouco mais de oportunidade, mas também eu tive algumas oportunidades, sim. Eu não tenho nada que reclamar do Flamengo. Eu acho que, lógico, tudo é um aprendizado para a gente. Eu acho que eu subi muito novo. E, lógico, a gente gosta muito de jogar futebol e a gente não tem muita noção do que realmente é estar ali no subido de novo para o profissional. E acaba que, às vezes, deslumbra ou qualquer coisa assim, ou podia treinar mais, ou podia fazer algo mais. Mas isso é um aprendizado para qualquer um. Mas eu não tenho nada que reclamar do Flamengo. Eu acho que só tenho a agradecer ao Flamengo. Também me abriu muitas portas. Só de eu ter jogado no Flamengo, me abriu porta em outros clubes. Agora, você, quando foi promovido ao profissional, teve a sua primeira oportunidade. Conta para a gente como é que foi, qual a sensação que você sentiu? Ah, eu acho que foi muito grande, né? Eu acho que eu subi muito cedo e tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores e poder estar ali lado a lado jogando com eles. Eu acho que foi uma felicidade enorme. Eu acho que foi muito importante para a minha carreira e aprendi muito. Agora, Bruno, você só tem 27 anos, né? A galera lembra de você, por causa da sua passagem no Flamengo, que você subiu muito novo, né? Você ainda é novo no futebol. O que você pensa? O que você almeja daqui para frente? Almeja, quem sabe, utilizar até a Turquia indo bem para subir, fazer igual o Fernandão fez, que foi para um grande por aí? Ou então chamar a atenção da Europa? O que você pensa sobre esse tipo de situação, né? Você sonha com esse tipo de chance? Eu sonho em poder ter uma oportunidade de jogar num clube grande aqui na Turquia, como o Fenerbahçe, o Begique, o Tessaleta e o Sarai, mas também estou muito atento ao restante dos outros campeonatos também. E eu procuro fazer primeiro o meu trabalho aqui no Aksar, poder ajudar a alcançar os objetivos que a gente tem aqui, quer disputar a Liga Europa ou, se Deus quiser, mais ainda, mais à frente, a Champions League. Eu acho que para todo jogador o sonho é buscar, né? Disputar uma Champions League, uma Liga Europa e até mesmo uma Copa do Mundo. E você acha que dá, que tem chance de chamar a atenção? Eu acho que sim, pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui no Aksar, não sou só eu, mas como eu crescendo junto com o clube, eu acho que tem condições de buscar uma coisa melhor. Bruno Mezenga, nosso entrevistado aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bruno, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, relembrar até o torcedor do Flamengo, por onde você anda, né? Você apareceu como uma joia, está arrebentando no futebol turco. Queria agradecer a sua participação e desejar bastante sorte na sequência da temporada para você. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês.